e meus amigos que assistem os vídeos do chaguinha pescador meu muito obrigado obrigado por estar com a gente obrigado por assistir nossos vídeos desde já meus amigos convidar você para assistir aqui os nossos vídeos porque agora vamos né a partir de hoje vamos dar início aqui a grande construção do tanque né grande tanque de criar peixe aqui já é o limpo estamos aqui agora só esperando o tom em tv sou da roça né que vai ficar à frente vai dar o pontapé inicial aqui porque nesse momento o nosso amigo rodrigo ferragens né lá do rio grande norte está vindo aqui a região né tá vindo aqui para a cidade espelha tina piauí para casa de chaguinha pescador chico eb também o nosso amigo cesário do canal sítio cesário né a qual já deixo meus agradecimentos a estes amigos que vão implantar aqui a questão do tanque de criar peixe né e aí é por aqui vamos aguardar daqui a pouco vai ter vai tá aqui todo mundo começando porque o cesário né e o seu rodrigo falou que é para a gente fazer que a primeira primeiro piso já vamos fazer o primeiro piso para que quando eles eles chegarem com as com as ferragens já já tem um meio caminho andado como diz como a gente costuma falar né como a gente costuma dizer como diz o ditado já tem um meio caminho andado e vai ser por aqui viu meus amigos eu já quero aqui agradecer a todos pelo carinho convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal convidar você que está assistindo esse vídeo é conhecer o canal do nosso amigo sítio cesário né e também o canal do nosso amigo rodrigo ferragens tá certo muito obrigado a todos e acompanhe o vídeo e agora enganchou o negócio já tá dando já deu pontapé inicial meus amigos o reginaldo tá ali tirando o último toco ali para fazer o detalhe o Toninho já marcou o Toninho hoje é o engenheiro de obra o pai Renato aqui na venda das cartelas tá marcando presença aqui com a gente observando aqui como é que funciona o trabalho o Daniel tá ali de braço cruzado meu amigo Toninho Monteiro que é o artesão dos jacais peneira que banhe sexta tudo enquanto é rapaz aí a gente tem que sacrificar aqui ó Daniel ajude aqui o Reginaldo por gentileza e é desse jeito o Toninho hoje vai ficar na organização hoje o Toninho hoje tá se sentindo o seu Rodrigo Ferragens é nem tanto nem tanto não gente o Toninho tá aqui para compartilhar um pouco do que o dos conhecimentos né do que já aprendeu um pouco o que o Toninho já nos repartou né mas a gente já confeccionou uma agora a gente vai ter um pouco de noção né acho que a gente espera que vai ter um bom desenvolvimento né com certeza o Toninho gente é um rapaz inteligente ele fala assim mas já tá é um como é que se já aprendeu a manobra aqui porque Toninho é muito inteligente já é um grande pedreiro é conceituado na área aqui da construção e aí é aquela coisa a gente nunca tem um ponto de sabe, a gente vai fazendo, cada vez que você fizer, você vai aprimorando, vai aperfeiçoando. É a prática, né? É, esse aqui é o segundo, daqui a pouco é o do Fico Ebe, e é só aprender. É, aqui é preparar a bacia, né, porque no dia que você usa o liso de ferragem, aí ele vai vir para o material, né? Isso. Para confeccionar, bater o piso, né, com a malha, levantar as paredes, né? As paredes, né? Vamos botar sombrio e amassar, né? Com certeza. Então a gente está fazendo aqui a parte inicial, para quando o seu Rodrigo chegar, já ter, já ter um... A gente já ter avançado um pouco, né? Ter já preparado a parte de baixo. É, acho que isso é o mais difícil, né? Que é a questão da base, né? Isso. A estrutura do... Exatamente. Tudo o tanque aqui, né? E quando ele chegar aí juntamente com o Cesário, a gente vai fazer as murrucas aqui, levantar as paredes e daqui a um dia, meus amigos, vai ter peixe aqui na casa da família pescador, viu? Aqui lá o pedreiro que o nosso amigo Chico Coebbe trouxe para trabalhar com a gente. Mais tarde o Chico Coebbe vai estar por aqui fazendo a murruca. Alô, Chico Coebbe, rapaz. Tchau, Lui. E é isso. Estamos por aqui. Já tomamos ali o carro. Acho que tomamos café. Não sei se o Toninho tomou café. Mas daqui a pouco tem o café, tem o lanche. Daqui a pouco também o Chaguinho Pescador vai descer para outra região. E assim, mais tarde a gente vai continuar mostrando aqui algo aqui no vídeo. Tá certo, meus amigos? Acompanha a gente, acompanha os nossos vídeos. Muito obrigado pelo carinho. Já quero aqui mandar um forte abraço a todos os nossos amigos. E desejar tudo de bom, tá certo? Olha só, meus amigos, já demos início aqui. Já deu. Opa, virou a carrocinha para ali, viu? Trabalho mais do que iniciado agora, né, Toninho? É, estamos iniciando aqui. Chegou bem na hora, né? É, bem na hora. Já foi batido os pontos. No caso, bateu o nível, né? É, foi o nível. É, eu não entendo muito de pedreiro, não. Eu entendo de morar de parte da casa. Bateu o nível, agora a gente bateu os pontos. Isso. Porque os pontos que a gente vai se referir por ele. E a referência vai ser por ele também. Isso é. Porque os pontos são exatamente isso aqui, meus amigos. É, foi batido o nível, ele está nivelado agora. Isso. Aí, por cá, tem mais um ponto aqui, ó. Tem mais um aqui. Esse aqui faz ponto lá... Lá perto do Reginaldo, ali. Eu não perguntei o nome do pedreiro, não. Ouviu o Taciso falando por alta. Falou, foi um apelido. Começou o nome mesmo, meu amigo? É José. Ah, o José. José. É. O Taciso já é conhecido ali dos futebol, e aí... Pois é, meus amigos. Já foi feito. Já foi batido o nível, os pontos. Mais um aqui. Oxi. Tá aí doido, Jojo, ouvi isso? Toninho já bateu esses pontos. Oxi. Seu Rodrigo Ferraz está vindo juntamente com o Cesário. E aí, nesse momento, já estão a caminho. Está chegando uma carrada de tijolo aqui, gente. Houve um imprevisto, porque... De acordo com a lista de material que o Toninho me passou... Esqueci do tijolo. É, a gente acabou esquecendo. Mas já está tudo ok. Já está tudo certo aqui, já. Isso, 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 isso. Agora é só fazer o... Arrudear aqui com os tijolos, e depois... Tem que fazer o cheio de dentro, né? É o cheio. Eu tenho um carro. É que vem um tomado. É. É o cheio. É isso aí mesmo, que é o que a gente vai adiantar para quando os meninos chegarem. Já está meio caminhandado. É desse jeito, meus amigos. E aí, meus amigos. Agora vamos dar uma pausazinha aqui para poder ir pegar aquele lanche. Aí daqui a pouco nós estamos aqui de volta de novo. A merenda já está no ponto. Já está preparado ali. E o Reginaldo já está cavando aqui a vala do meio, que é para poder colocar a saída de água. Onde vai ser montado ali o overflow, né? Vamos lá, galera. Vamos lá para o lanche. Daqui a pouco nós voltamos de novo. Vamos lá, Reginaldo. Proibido celular no serviço, né? É, proibido celular no serviço. Vamos lá, Daniel. Está no ponto. Está mergando ali já. Tem certeza? Beleza, né? Vamos lá, Tom Monteiro. Vamos lá, Tafis. Vamos lá, Tominho. Vamos lá, Reginaldo. Vamos lá, José. Todo mundo merendar, senão não consegue ficar de pé. Vamos lá. É mais grau aqui no sul. Tem café aqui na garrafa, Daniel? Tem. Tem café na garrafa, tem carne por ali para fazer o arboço. Vamos lá, senhoras e senhores. É a hora do lanche, viu? Cadê o Reginaldo? Tem a embriassada para nós dois. Pode servir. Tem. Abre aqui, ó. Tem pão aqui. Aqui tem pães. Pode se encostar, José. Vai, Tom Monteiro. Pode ficar à vontade. Aqui os pães e... Não acredito, rapaz. Você é um jovem tão... Pode vir, Tominho. Tominho está suado. Quiser tirar a camisa e torcer, pode tirar. Pode ficar à vontade. Nós estamos em casa. Matou nem a campanha e eu também. Esperando o Reginaldo, a gente ficou ali torcendo a camisa dele. Enquanto isso, a Raimunda está aqui suada na beira do fogo que está fazendo o rango. As bananas estão amadurecendo aqui, é pendurado mesmo aqui na fura. O que comeram? Tudo bem, André? Tudo bem. Meu filho estava fazendo o que para ali? Parece que você estava se escondendo. Não. Não? Eu achei que você assim tão escondido, não apareceu aqui. Tudo bem, né? Tudo bem. Pois é isso aí. Eu também vou merendar, meus amigos. Daqui a pouco a gente volta nas atividades. E é só alegria. Como é que está aí? Está beleza. Eu fiquei bem na hora de começar. Bem na hora do lanche. Pode vir aqui e tomar suco. Rapaz, eu só chego na hora certa, hein? Na hora certa. Como é que está por aqui? Todo mundo bem? Está todo mundo bem. Vamos entrar. E aí, Laio? E aí, senhor? Vamos entrar aqui e tomar suco. Bom dia, bom dia. Tem copo, tem pão ali, tem bolacha ali na... Nosso amigo, Zé da Gata. Tudo bem? Ah, o apelido do homem é Zé da Gata mesmo, hein? Zé da Gata. Ah, e eu falando todo educado assim de mim, amigo, comecei o nome porque eu ouvi falar foi um apelido. Qual é o nome do homem? Mas é um apelido que ele não se zanga, né? Ah, sim, está certo. É um apelido que a pessoa se zanga, né? Sei. Daniel, pega mais um copo ali, por gentileza, para o Laio tomar suco. Então o apelido do homem... Tem pão bem nessa raza aí, Chico, é bom? Então o nome do homem é Zé da Gata. Zé da Gata mesmo. Eu já sei que é um cara ágil, viu? Porque o Gata é ligeiro. Pois é, o serviço está andando ali a todo vapor. Já, já nós vamos dar uma olhada lá, viu? Lá, tem a colher aí para mim, tem. Mas, moço, não tinha uma colher de pedreiro. Tem uma colher de madeira aqui, tem uma colher de comer arroz. E o Tonho já foi? O Tonho já foi. Pois é, é isso aí, meus amigos. Registrar a presença, a chegada aqui do nosso amigo Chico Ebe. Estava vindo também arrumando suas... É, você está bem. Fazendo, organizando seus compromissos, mas já está aqui com a gente. Vai trazer um pouco, mas vai dar certo, viu? Não, o moço já deu, foi certo. Está não registrando. Pois é, é isso aí, meus amigos. Acompanha o vídeo, vai ser bom demais, viu? Com certeza. Eita, meus amigos, voltando do lanche. O nosso amigo Láio está aqui mexendo com a ferragem. O Chico Ebe agora é o... Armador. É o armador. O Chico Ebe agora é armador, viu? É só armador agora. Ah, sim, rapaz. Já me machuquei aqui, já. Porque acontece, é da profissão, entendeu? É, mas eu gostei da ideia, moço. Gostou da ideia? É. O armador, ele é quase um engenheiro, viu? Ele está sempre criando alguma coisa, viu? Devem criar a ideia, porque não tinha aí o negócio de fazer a dobra dos... Não tinha também a ferramenta adequada, mas a gente já conhece um pouco disso. Então vamos fazer assim que vai dar certo, entendeu? Deus, parabéns pela ideia. Colocou dois ferros aqui. Dois ferros e já está no ponto para fazer assim. Traga o ferro aqui, traga aqui e já vai ficar no jeito que o nosso amigo, o seu Rodrigo Ferraz, disse que é para fazer, né? Pronto. Agradecemos, né? Pronto, o seu Rodrigo vai dizer assim. Oxe, oxe, lá tem a engenharia também, viu, Jojo? Lá tem a pessoa que está sabendo já fazer o serviço, viu? É, e dizer para o nosso amigo, seu Rodrigo, obrigado, né? Porque ele que trouxe essa criatividade para cá, né? É. A gente só tem a pessoa que veio para somar junto com a gente. Com certeza. É o caso também do nosso amigo César, também. Nosso amigo Cito César. Cito César. Ele também, ele tem um monte de tanque lá e ele também que faz lá, mas o seu Rodrigo, viu? Aquela parceria. É uma parceria. E essa parceria está aumentando, né? Está aumentando, porque agora aumentou mais parceiro aqui na região do Piauí, viu? Mais parceiro e espero que aumente muito mais. Com certeza. E vai ser muito bom. É de aparecer mais e mais aqui na região norte do Piauí, onde as pessoas podem criar o peixe no próprio quintal de casa, gastando pouco, pouca água também. Assim nós não vamos poder comer aqueles peixes no tempo da piracema, né? Ó, hora de... Porque nós estamos criando o peixe, né? Criando o peixe, exatamente. É peixe de cativeiro, não tem... Peixe de cativeiro, né? É, não tem período de reprodução. Sei não. E é isso aí, vai ser bom demais. Bom demais. Nossos amigos já estão vindo, já estão vindo, já estão vindo, viu? Estão vindo, nesse momento, na hora do vídeo, já estão vindo, viu? Já estão vindo e agradecemos. Agradecemos e... A parceria continua, firme e forte. Só agradecer, viu? Agradecemos a cada um de vocês que está nos assistindo. Muito obrigado por tudo, né? Se inscreva aqui nos canais, Chaguinha Pescador, Chico Hebe, no canal do nosso amigo Rodrigo Ferragens, no canal do nosso amigo Sítio Cesário. Sítio Cesário, são uns conteúdos muito bons do nosso amigo lá, que ele tem... Ele é um cara do bem, cria aquelas fonte de pássaro, né? Tudo... Com certeza, lá tem... O homem cria até as avestruz, o sítio dele lá é respeitado. A gente está até aqui se organizando para em breve a gente fazer um passeio, fazer uma visita amiga também lá na região dele, viu? E depois vocês me convidam? Não, nós vamos é todo mundo junto, quanto a que não desce lá. Desce lá a galera todinha daqui, Chico Museu, Chico Hebe, vamos fazer uma caravana daqui para lá. Vamos que vamos. Vamos parar lá na casa do Neném e Nossas Coisas. Neném e Nossas Coisas. Passando logo do enfermeiro, logo lá, né? É, com certeza. Eita, vai fazendo café aí, Neném e Nossas Coisas. Vai fazer café que breve nós estamos passando por aí. Com certeza. Eu vou mostrar aqui, viu, Chico Hebe, como é que já está ali o trabalho, né? O trabalho. Eu pensei que você ia mostrar o trabalho que estava para ali. Aquele ali é na hora que tiver prontinho. Já está, já está dando aqui a formação, ó. Já está parecido o negócio aqui já, viu? E aí, meus amigos, dizer que nós já começamos a fazer aqui o primeiro piso. Fazer aqui o primeiro piso e depois só aguardar os nossos amigos. Começou o piso da Chico Hebe, agora era de almoço, mas aí o Neném já tinha feito a... É, exatamente. Tem um concreto feito aí e não pode deixar para depois, né? Tem que usar ele no tempo certo para não ter... Depois de algum risco, né? Ah, o concreto não estava bom, o concreto estava reacido, você viu? Exatamente. Exatamente. Então ele não pode deixar essa espalha, né? Com certeza. E aí agora os Neném já estão fazendo aqui o primeiro piso. Daqui a pouco a gente vai finalizar, vamos, daqui a pouco tem o almoço. Tem o almoço porque tem que almoçar, saco seco, não segura em pé. É o concreto mago, né, Toninho? É, o concreto mago. É o mago, esse aqui é o concreto mago. Dois centímetros de espessura. Dois centímetros de espessura. Aproximadamente. É, meu amigo, aí, ó. Dois centímetros de altura espessa. Aproximadamente. Aí, ó, Toninho, eu estou esquecendo de falar. É, aproximadamente. Aproximadamente dois centímetros. É, a regra é dois centímetros. Poderá ficar menos ou poderá passar alguns milímetros. É melhor passar um pouquinho. Isso. Quanto fique mais pequeno, ó. Melhor ficar um pouquinho, dois e meio, três. Com certeza. Porque quanto mais ficar grosso, mais segurança, né? Aí tem aquele ditado. Segurança nunca é demais. Senhoras e senhores, agora finalizou aqui o primeiro traço. Agora vai todo mundo almoçar. Porque, gente, a hora do almoço é sagrada e é digno, né, não, Chico Eber? É isso aí. O Cato está gravando tudo ali também para o canal Chico Coeb. E aí estamos juntos. Daqui a pouco a gente vai estar lá nas mediações da casa do nosso amigo Chico Coeb. Vai ser nos próximos vídeos, meus amigos, viu? Porque agora a gente vai almoçar, vai saciar a fome. E daqui a pouco a gente está de volta de novo. Não é isso, Toninho? É isso aí. Pois vamos lá, meus amigos. Aponho o vídeo na sequência. Mostrando o final do concreto magro aqui. Com certeza. Pronto. Aqui vai almoçar para ir para o colégio. Aniele, ali a tia Noa. E o cardápio Raimundo foi carne de porco, arroz com feijão. Isso. Eu pensei que tinha sido feijão com arroz. Não sei se foi arroz com feijão. Tem cadeira ali, ó. Aqui, uma cadeira aqui, meu amigo. Vamos lá, Chico Coeb. A tua montanha já está servindo, meu amigo Laio. Vamos lá. Vamos que vamos. Eita, meus amigos. Está todo mundo aqui no aconchego da... É verdade. Está todo mundo aqui no aconchego da casinha de palha. A casinha de palha é especial, né? Daniel. E assim, meus amigos, é a hora do almoço, é a hora do hang, é a hora da papa. Só alegria, agradecer a Deus. Mas, moço, olha lá o pé ali, vermelhinho, olha. Ali, depois daquela menina que lá, olha. Reginaldo, os pratos, Ciciro. Raimundo. Tem... O Reginaldo não come carne de porco. Ovo frito. Sabe de quê? De porco. Ah, sim, de porco, é. Pois está certo, meus amigos. Daqui a pouco a gente volta novamente no vídeo. Acho que pode ficar à vontade, viu? Olha aí. Aqui é carne de porco cozida, assada, no óleo. Isso. Que chamamos de frito, né? Isso. Eita, está muito bom. É o porco caipira, viu? A farinhazinha da roça também, né? Farinhazinha da roça. Da nossa região também. Da nossa região. É isso aí. É comida praticamente tudo natural. É. Dá para ter uma farofinha também. Uma farofinha. Pois está certo. Uma farofinha também. 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 Tá rolando um pouquinho, tá? Já tem um carro ali. Vai pegar um latinho lá? Tem mais que colocar o ferrinho aqui tudinho que é pra prender aquela tela depois, né? Tem que pegar o ferro, a camarradinha aí vai subir a tela. Certo. Não, o Laio está com a junta que não está prestando. E assim vai já finalizar o piso magro, a bacia. A famosa bacia, né? Aqui depois, uma segunda etapa, né? Uma segunda etapa, que é a malha. Você vem tirar toda a malha aí, pontear. Colocar outra massa por cima. Outra concreta aí. E aí depois subir as paredes e assim tá partindo pra parte dos acabamentos. Terminou a massa, Daniel? Aí vai pegar a churra pouca. Eu acho que o mal carro não dá, né? A cachorro já fez, foi a marca aqui, a marca da pega. Mas a gente ainda não dá lá no novo. É rápido, viu, Chucada? Rápido, bem rápido. A questão é igual o Toninho falou. A gente tem que se organizar um dia antes, deixar tudo que for de material. Que for de ferramentas, tudo prontinho. Aqui é porque de manhã faltou tijolo, faltou alguma coisa. Mas eu tô achando rápido, viu? Não, tá, foi rápido. Foi rápido. O trabalho maior também foi acertar a terra, né? Isso. Porque deu... Em vez de prestar, colocar a terra, foi tirar. Tirar. A questão do nível e da terra, né? Isso. Mas depois de dar tudo certo aí, eu acho que se fosse bem, eu ia pegar uma hora e meia pra fazer esse serviço aí, ó. É, é rapidinho. É, Chico, lá tem maite, hein? Vamos levar tudo que for de material, já, já. Vamos juntar tudo aqui. Acho que só não vai esse machado, que não vai precisar lá. Inchado. Inchado vai ficar por aqui. E o que for preciso, nós levamos, já juntar. Pronto, senhoras e senhores, finalizamos por aqui. Tá, fica faltando só esse restantezinho aqui, o nosso amigo vai ficar finalizando. Então, o Inch já tá preparando aqui pra ir pra outra missão. Ou seja, vocês vão ver, meus amigos, convido a você a ver os próximos vídeos. Que vai ser lá pela residência do nosso amigo Chico Coeb. Muito obrigado a todos, continue aqui com a gente, continue se inscrevendo no nosso canal. Tanto aqui no canal Chaguinha Pescador, TV Cultural Chico Museu, Chico Coeb. Se inscreva também no canal do nosso amigo Sítio Cesário. E no canal do nosso amigo Rodrigo Ferragens, tá certo? Por aqui finalizamos a primeira etapa do tanque pra a criação dos peixes. E aí só alegria, só gratidão. Aos nossos amigos e agradecer a todos. E agora vamos pra casa do Chico Coeb, né Chico Coeb? Vamos lá, convidar todo mundo aí pra ir pra lá iniciar, né? Não sei se dá pra terminar hoje, mas vamos ver, né? Com certeza. Se der melhor ainda. Melhor ainda, eu gosto de não der também. Fizemos o que pode, né? O que podemos, exatamente. Nós não podemos fazer além do que pode, né? Com certeza. Fazer tudo com cuidado, que é o planeta da nossa organização, como é que der pra ser. Com certeza, o tanque é o nosso chefe, é o nosso guia, viu? Agradecer também por as orientações, né? Com certeza. É isso aí. E só agradecer a todos os nossos amigos pelo carinho. São milhares e milhares de pessoas que nesse momento estão na torcida pra que nosso projeto dê certo. Assim como o do Chico Museu já tá funcionando. Ótimo. E só agradecemos aos nossos amigos pelo carinho e pela nossa amizade, pela interação, por tudo, viu? Não é isso? É isso aí, agradecemos. Agradecemos. Muitíssimo obrigado por estar assistindo nossos vídeos aí, até o final, né? Com certeza. Vamos lá, Toninho, né? Finalizou aqui. Igual eu falei, só tá faltando aqui essa mínima partezinha aqui de concreto. Tá faltando o motorista também. O motorista deu baixo na carteira. O motorista deu baixo na carteira. Toninho, obrigado, viu? Pelo trabalho. Gente, eu tô dizendo... É o que se encheu, Toninho. É. Gente, eu tô dizendo obrigado, mas a gente vai acertar, viu? A gente vai pagar tudo certinho. Eu falo assim porque... É, a pessoa vem trabalhar de pagamento, a gente paga, mas mesmo assim a gente ainda fica devendo o favor, viu? Exatamente. E aí daqui a pouco é pra cular. É isso mesmo. E vamos que vamos. E vamos que vamos e até o próximo vídeo. Vamos com pimenta pra dar graça e seu vídeo. Ah, não. Nós vamos comer um pimentinho só pra pessoa ver que tem conseguimento. É, é, é isso mesmo. Você vai comer com arroz e peixe, né? Eu é, com arroz e peixe. Ai, não.